porque ao longo do governo Bolsonaro eu resolvi, primeiro isso na minha cabeça como jornalista, que a gente sabe que imparcialidade não existe, mas a gente tem que perseguir o equilíbrio. E resolvi primeiro isso na minha cabeça, depois eu comecei a falar isso com as pessoas e vários colegas concordaram. Não existe como você se manter distante do que foi a atrocidade do governo Bolsonaro. A derrota do Bolsonaro em outubro do ano passado foi uma conquista civilizatória. O Bolsonaro ser declarado inelegível hoje, ou semana que vem, enfim, quando for, é outra conquista civilizatória. Então é isso que a gente tem que celebrar. Não há que se ter como Bolsonaro nenhum tipo de busca, de distanciamento para o fato que é um ganho da democracia, um ganho do país quando esse resultado sair. Lembrar tudo o que a gente passou nos últimos quatro anos. E eu acho que para muitas pessoas hoje perderam suas famílias vítimas de Covid, pessoas que passaram fome nos últimos quatro anos, pessoas que viram seus direitos serem diminuídos, cerceados, pessoas negras foram vítimas de racismo, pessoas LGBTQIA+, foram vítimas de homofobia. Hoje é um dia, sem dúvida, de um significado muito forte para todos eles. E para nós também da imprensa, principalmente as mulheres, como fomos tratadas como jornalistas nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro. Então, para a gente que acompanha o cenário político, é muito importante esse dia também.